Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos youtubers favoritos. Então, a gente decidiu diversificar um pouquinho aqui o tema do canal e falar um pouquinho sobre a galera que a gente assiste pelo YouTube. Norberto assiste menos que eu, na verdade. Bem menos, eu consigo. Antes de estar nesse mundo do BookTube, eu via muitos vídeos, muitos vídeos. Hoje eu vejo bem menos, porque eu vejo mais realmente relacionado a livros. Mas ainda tem umas pessoinhas que... Bota vídeo, já tô ali vendo! A primeira pessoa que eu quero comentar aqui, ela não é muito conhecida, mas é um canal culinário. Aquelas bem... Mas é Katie. Eu não sei de onde ela é, eu não lembro agora. Mas é daquelas pessoas que você vê um vídeo e você fica apaixonado, rapaz. Ela é maravilhosa, sério mesmo. Os vídeos são super curtinhos, que é uma coisa que eu gosto muito. Os vídeos geralmente tem, tá lá, no máximo 4, 5 minutos. Geralmente são 2 minutos, é maravilhoso. E ela é muito simpática. Pô, sabe aquela pessoa que você vê e você quer essa amiga? É a Katie. Ela é maravilhosa, mas ela fala, assim, um pouco da vida dela também. Ela gosta de fazer yoga, mas o canal, assim, principalmente é sobre culinária. Ela faz umas receitas super práticas e ela também viaja bastante. Coisas que eu gosto, né? Coisas que já viajam, né? É, exatamente, já viajam, exatamente. É engraçado porque ela gosta muito, ela é viciada em abacate. Então ela faz uns receitas com abacate muito estranhas, mas que devem ser muito boas. Assim, eu não cozinho, mas eu fico babando e achando maravilhoso. É engraçado. É. Como minha lista é infinitamente menor do que a de Caroline, de youtubers que eu vejo, que eu não vejo muito, na verdade, eu mais acompanho, tipo, só tô inscrito, pode ser que tô inscrito. O quê? O quê? Um deles que eu gosto bastante, na verdade, são três, são os meninos do Trigol, que fazem covers lá e umas coisas nas vozes misturadas, mas só que não são os vídeos que eu mais gosto deles, esses vídeos musicais, mas são os vídeos que eles fazem comentando comentários e os projetos paralelos que eles fazem, né? Conversando com as pessoas, tirando onda, eu acho muito engraçado. Eles são divertidos, sabe? São divertidos. E tem uma musiquinha ali e acolá em algum momento no vídeo que torna mais dinâmico, assim, e eu, enfim, gosto bastante de ver. Segundo canal que eu vou comentar aqui é um pouquinho mais conhecido, eu acho. Damon e Joe. Eu amo aqueles dois. Sério, eu amo, 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 amo. Eu, assim, eu me inspiro neles. Porque, primeiro, é que eles são uma dupla, né? Tipo, a gente. E eles são muito divertidos. Eles falam, basicamente, sobre viagens e eles viajam muito. E eles fazem vídeos em inglês, português e francês. Isso é genial, gente. É legal porque eles aprendem essas línguas. Eles moram nos Estados Unidos. Joe, que é a Joana, ela é brasileira. Mas mora há muitos anos nos Estados Unidos. Então ela mora com o Damon. E aí eles viajam pelo mundo, aprendem novas línguas. Relatam tudo isso no canal deles, que é maravilhoso. Eles são muito engraçados. E são super divertidos. Também são pessoas que eu queria ter amizade. Enfim, eles gostam muito aqui do Brasil e adoram fazer vídeos em português. Então, são maravilhosos. O próximo youtuber que eu gosto muito, como muitos também gostam e como muitos também vão gostar, na verdade, é verdade, é Fernando Escarião. E o Fernando Escarião é quem? Essa pessoa maravilhosa que nos dá bons dias diferentes no Snapchat todas as manhãs. E que a gente pega o quê? Memes. A gente pega memes. Como todo mundo também pega. Na verdade, o famoso... Ah, olha aquela cachorra, né, meu? E assim por diante. Então é alguém que eu gosto de assistir. Ele é divertido. Ele faz vídeos divertidos também com outras pessoas em parceria. Que eu fico só invejando também. Ah, era bom ter uns amiguinhos. E youtubers famosinhos. O que é aquilo? Também tem o quê? Vídeos motivacionais. Como muitos assistem, tem sim. Cumprem os requisitos dos vídeos. Só que eu não tô entendendo nada. Só que, na verdade, esses também não assistem muito. Porque, enfim... Se você não conhece nenhum desses canais, a gente vai deixar um link aqui embaixo. Que vale a pena dar uma olhada no outro porque a gente tá falando aqui, né? Então também já comenta se gostou, se já conhecia e coisa desse tipo. O terceiro canário que eu vou comentar aqui é da maravilhosa Flávia Kalina. Dos três que eu comentei aí, são os vídeos super longos. Mas que você vê, entendeu? Você vê em todo. Sério, não tem comenta. E você vai... Você é da família dela praticamente. Gente, fica eu e Tereza, do Tereza Reed, chorando no Twitter. Assim, comentando. Meu Deus, eu tô chorando muito com o vídeo dela. Sem palavras. Pra quem não conhece, é um canal sobre maternidade, digamos assim. É tipo a vida dela. E ela é uma pessoa super do bem, assim. Como parece ser, né? Porque eu não conheço, mas parece ser. Ela mostra isso nos vídeos. Então, como é uma coisa muito vlog, então você vê ali, sabe? Não tem como você mentir, eu acho. Não tem. Porque a pessoa tá quase me encanturada. Não mente. É a verdade. Ela tem dois filhos e ela é maravilhosa. Sério. É uma pessoa que faz uns vídeos gigantes, mas você vê e você chora junto, você fica alegre junto, você faz parte ali. Eu nem conheço. Quando vem, tá mandando a carta, convidando pro Natal, passear em casa. Inclusive, falando de vídeos longos, a terceira pessoa que eu vou falar aqui é Dani Noce. E seus vídeos de receitas maravilhosas. Mas, além dos vídeos de receitas, que são muito bons, tem os vídeos de viagens também, que faz ela e faz Paulo, que é, no caso, o marido dela. Eles são muito divertidos. E o vídeo deles é outro nível, né? É outro patamar. Primeiro porque a produção é imensa. É uma coisa que eu não sei o que faz, não. Acho que eles deviam ter um canal de televisão, porque eu venho assistindo. É muito bom. A qualidade é impecável. A edição é maravilhosa. Os dois falam muito bem. E a gente meio que se sente junto da viagem deles, por exemplo, assim, experimentando as coisas que eles experimentam. É legal ver como eles passam o dia-a-dia deles nos vídeos. Muito legal. Gosto muito, inclusive, das receitas. Fico com vontade, mas não faço, porque devido às nossas últimas experiências aqui nesse canal, podemos perceber que não deu muito certo. Eu nem gostaria de conhecer ela, porque eu ia ficar com raiva. O que? Tá, só uma mensagem rosa aqui que eu vou comentar, que foi um canal que eu conheci há pouco tempo, faz um mês, no máximo, eu acho. E é de Lu e ponto. Quem não conhece, ela tá aí começando... Começando, não. Ela já tem um canal há muito tempo, só que ela resolveu começar a falar. Antigamente, ela fazia covers. E é uma pessoa que parece também ter uma cabeça muito massa e várias ideias muito legais. E tá aí com um canal que tá crescendo bastante nos últimos tempos que eu andei assistindo nessas últimas semanas aí. Fala pra gente quais são os seus youtubers favoritos. Não esquece, coloca aqui nos comentários pra gente conhecer coisas novas e trocar uma ideia sobre as pessoas que nós gostamos de assistir na internet. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu. 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 Eu vou falar que a pessoa visite. Eu pensei que tu ia dizer que ia falar dos links. Ah, não. Tô aqui, ó. Vai. Fala assim, eu tô no cidadão, a gente tá falando. Cuida. Ok. Tchau. Tchau. Obrigado.